O Sr. Edmilson tem 63 anos. No passado era pedreiro e hoje, com o mal de Alzheimer, vive assim, mexendo na terra como se estivesse trabalhando. Os quartos não têm porta e foi improvisada esta porteira para que o Sr. Edmilson não saia. O filho fica sempre ali, do lado do pai, cuidando. Ele recebe apenas um benefício do INSS no valor de um salário mínimo. Esse é o único dinheiro para sustentar a família. A família mora em Nazária, nesta casa de Taipa, e sobrevive com o mínimo que tem. Tem que ficar 24 horas do lado, né? É, porque ele acorda de madrugada, aí nós botemos essa cancela aqui para ele não fazer qualquer besteira, para ele estar dormindo, não tem? Aí nós botemos essa proteção aí, para evitar, não tem? É difícil conviver dessa forma? É difícil, mas tem que ir assim mesmo. Tem que lutar, que não pode deixar ele. Eduardo é casado e tem três filhos pequenos. Ele não trabalha porque precisa ficar 24 horas ao lado do pai. Ele fica só assim mesmo, brincando, como se fosse muito pequeno. Aí vem com foto remédio dele, fica agressivo. Aí fica tacando as pedras nas coisas, derrubando parede. Fica agitado, não tem? Fica agitado. Aí fica todo o tempo assim. Você não trabalha para cuidar do pai? Não, não trabalha não. É, eu não dei tanto tempo. Todos vivem em extrema pobreza. Isso despertou dos amigos a solidariedade. Sempre que possível nós estamos aqui, tanto eu como a minha família, meus irmãos. Nós somos vicentinos e a gente sempre buscou ajudar as pessoas. Principalmente as pessoas que a gente conhece, pessoas de bem. Como era o caso dele, que hoje não sabe mais o que está fazendo, não sabe de nada. E era um excelente pedreiro. Trabalhava lá no nosso bairro, em outros bairros. E aí chegou a essas condições. Eu percebi aqui que durante a nossa gravação você se emocionou, né? Porque eu conheci, cara. Conheci. Bom, para estar na condição dessa. Quem tem sensibilidade se emociona. Com fé em Deus, vai dar certo. Com fé em Deus. Como é que as pessoas podem ajudar o seu Edmilson? Bem, amigos, como vimos, esta condição é que pode chegar um ser humano. Nós podemos ficar insensíveis a esta situação. Então, nós da comunidade do Cristo Rei, queremos nos mobilizar para ajudar esse nosso irmão carente, necessitado, sob estas condições. E aqui o meu apelo vai aos meus amigos, aos meus irmãos da comunidade, especialmente aos empresários serramistas, não é? Para que nós possamos nos juntar e com urgência, com urgência urgentíssima, fazermos esta casa deste Senhor que está numa condição humana das mais degradantes. Então, meu apelo aos cristãos de boa vontade, aos meus irmãos católicos, a todos os homens e mulheres de bem que fazem a sociedade de três indentes, não é? Para, de fato, nós nos juntarmos, nos mobilizarmos e fazermos com urgência a casa do seu Senhor. A família é movida pela fé e tudo o que ela mais quer é um ar digno. O que vocês mais precisam neste momento? Precisar mesmo ajeitar essa casa mesmo. Viver com mais dignidade, né? É, a casa é mais melhor porque não pode quebrar e tudo. A casa é frágil também. Tá, mal começou o inverno, começa a cair já as paredes. Mesmo com a voz trêmula e com atitudes infantis, o ex-pedreiro que já ergueu muitas casas, agora pede uma. Uma casa para o Senhor seria bom, uma casinha nova? Na casinha nova eu já tenho, já tenho. Eu digo que é bastante, é o mais melhor. Com fé em Deus e a TV Antena 10, espero que as pessoas se sensibilizem e ajudem essa pessoa aqui, que é um ser humano. Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Amar que ser amado